Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são a brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET com 50 dólares e menos. Hoje eu tô aqui pra abrir muitas caixinhas. Vou tentar profitar com esses 50 dólares ali. E vamos ver o que a gente abre, cara. Eu vou começar abrindo uma taxa um pouquinho diferente. Hoje eu vou ganhar de 3 em 3. Começar, tipo, 4 jogadas e vai todo o salto, só pra ver se eu consigo protetar desse jeito. 3 bumbuns. De começo já, 3 bumbuns case. Vamos ver o que vem pra gente. Isolate Space. P255 é Profit. Quase certeza que é Profit. 23, 4, 30 dólares. 30 dólares, 12. Já começamos. Pegamos muito. Lembrando que você ganha 35% de bumbuns com código amigo. Então já tô ali perto do depositado, tá ligado? God demais. Vamos ver aqui. 3 bumbuns. E... Tá, bumbuns não foi legal. Acontece. Bumbuns não foi legal. Perdi uns bolinhos aqui. 3... Vamos pra 3 space agora. Cadê o space, mano? Tô cego. 3 space. Achei que tinha tirado o space aí. Tá em shopping já. Da minha caixa preferida. Uma GUT. Tá, M4 pode vir até 4 dólares. Pode vir até 5 centavos. 2, 1, 1, 4. Perdemos 1 dolanho. Beleza. É... Space e a JetFuck Show. Cadê a JetFuck Show? JetFuck Show. Mano, mudou as caixas de lugar. E a JetFuck Show foi embora. Mentira que tiraram a JetFuck Show, mano. Ah não, velho. Tiraram a JetFuck Show, mano. Ip. Vamos ver 3 classes, guys. 3 classes, vai. O Glass é uma caixa bem legal. Vai vir pra gente uma... Pronto, sai de nicho. Tô sentindo. Olha uma rede laminate. Conta de isolate de 20 dólares, será? Mais uma de isolate. 12 dólares. 3, 8, 25. Tivemos Profit pra caramba nas caixas mais caras. Mano, vamos abrir Sert The King. Eu não conheço a caixa, vamos abrir 3 dela. Caraca, pode vir caramba de lore. Que isso, mano. Moid Fire. Hyperbeast. Pau e Flashback. Pau e Flashback. Hyperbeast de 8, 2, 11. Profit. Temos 2, 54. Obre 2, The Flash. Mano, podia vir pra gente uma perseguidor. Ou uma Leonor, né, cara? Uma Seelator. Uma Leonor. Eu chamei e vim na caixa de 69 centavos, mano. Mano do céu. 34 dólares na caixa de 69 centavos. Caramba do céu. Isso foi forte demais, cara. Mano do céu. Quais que temos? Começamos com 50. Tamo com 106. Dobramos, dobramos, dobramos. Foda-se. Dobramos. É o seguinte, guys. Vou fazer um contratinho com tudo que é de centavinhos aqui, ó. E o resto, velho. O resto é resto. O resto fica. 1,57 nesse contrato. E veio pra gente. 3,34. 36 centavos, mano. Será que a gente dropa uma OP aqui, velho? Será, velho? Já conseguimos antes, mas será, velho? Nossa, tem que ser muita sorte, velho. E... Tá, não foi dessa vez. Quase VM, claro. Vai passar. Ah, não passou. Não foi dessa vez. 11 centavos. Mais uma, vai. Mais uma chance, vai. Uma hiper bicho pra gente, velho. Pode ser M4 de 8 doll, 7 doll. Ficou no meio de duas sanduíches de Vexer, velho, cara. Mais uma chance. Bora lá. Vai, 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 vai. Mais uma chance. Cara, é boa de abrir essa caixa, na moral, velho. Vamos, vai, vai. Bora, 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 bora. Para, dai, quase, 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 quase. Meu Deus do céu. Não. 5 centavos pra um dólar. Será? A gente consegue? 5% quase. Ai, quase, mano. Quase, quase. Mano. Começamos com 50 dólares. Estamos saindo com 108. Dobramos hoje nosso lucro no nosso S5.net. Eu vou só fazer um figurehead com essa 12 aqui. Com algumas skins que eu não quero. Só pra, né. Só pra no profit mesmo. Essa daqui eu quero, encardia. Espero que venha. Não veio. É aquilo, né, mano. Peraí de perder 2 dólares. 12 reais. Tá no profit? Para. Não tem por que fazer. Já tá o último figurehead. Vai, 3 dólares. Não vou arriscar. Se perder. Já foi meu lucro, mas não quero perder. Ganhei. Beleza. Recuperei o que eu perdi na outra aqui, praticamente. Um pouquinho menos, né, do que eu perdi na outra aí. Tá. Pede 50, uma pra cada lado. Uma U, uma M4, uma ALP. Mano, eu podia tentar marcar com essa. Não, eu não vou tentar. É isso. Então no profit, eu vou parar por aqui. Profitzão aí hoje no S5.net. É isso. Tem que saber a hora de parar. E aí, gostou? Deixa o like. Se inscreva aí. Boa sorte pra quem achar o pó. E é nóis. Valeu. Falou. Fui. Utilize o pó também.